Música 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 Esta iniciativa é um importante aceno do Congresso Nacional ao Governo Federal, que deve reforçar sua comitiva oficial para a China com a participação de grandes lideranças do Parlamento. As frentes Brasil-China e BRICS são exemplos notórios da força que a diplomacia parlamentar conquistou nos últimos anos. Na prática, trata-se de órgãos suprapartidários destinados a promover o aprimoramento da legislação federal em atuação coordenada com setores da sociedade, além de aperfeiçoar os laços de amizade e as relações nas mais diversas áreas entre o Brasil e outros países. Música O Centro de Convenções Ulisses Guimarães reuniu na noite de quarta-feira, 15 de março, cerca de 1.200 pessoas para o lançamento das frentes parlamentares Brasil, China e BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países que compõem a frente parlamentar. Música Ambas as frentes serão presididas pelo deputado federal Fausto Pinato, que já conduz as relações sino-brasileiras e entre os países do BRICS desde 2015 no Congresso Nacional. O evento foi organizado pelo IbraChina, Instituto Sociocultural Brasil-China e LIDE China, com o apoio institucional das Secretarias de Estados de Turismo e Relações Internacionais do GDF, Governo do Distrito Federal. Estiveram presentes autoridades dos poderes da República, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representantes de municípios e de várias missões diplomáticas acreditadas no Brasil, além de representantes de órgãos e entidades diversas da sociedade civil organizada e da iniciativa privada. O evento ocorre às vésperas da viagem do presidente Lula à China entre 26 e 30 de março, onde será acompanhado por vários deputados e senadores, incluindo os membros das frentes parlamentares Brasil, China e BRICS. Música O programa O Mundo Diplomático entrevista várias autoridades que estiveram presentes no lançamento da Frente Parlamentar, entre eles, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ministro, a minha pergunta para o senhor é o que o senhor espera das relações do Brasil com o BRICS neste ano de 2023 e aí em todas as novas gestão do presidente Lula? Relações intensas com cada um dos países e coletivamente como um grupo que é muito importante, é um grupo que ajuda a inserção internacional de todos os países e é um grupo de países com os quais nós temos relações bilaterais importantíssimas. Então, não só esperamos muito, como também no próximo ano, depois da presidência do Brasil, do G20, o Brasil será também, terá a presidência dos BRICS. Então, temos também muitos projetos, muitos planos para, nesse momento, na presidência do Brasil, lançar ainda mais o grupo e os integrantes na arena internacional. Muito obrigada, ministro. Eu desejo muito sucesso, torci muito para que esse governo entrasse e digo para o senhor, estamos juntos. Paco, fala para a gente no que você acha que as relações dos países do BRICS como a China, Rússia, África do Sul, enfim, todos eles podem trazer de melhor para o nosso governo do Distrito Federal. Boa noite, Fabiana, boa noite aos ouvintes e aos que estão nos assistindo. É muito importante essa integração com os países do BRICS, porque eles estão líquidos. O Distrito Federal, como outros estados das federações, está atrás de projetos e possa trazer investimentos para que, assim, nós possamos desenvolver o Distrito Federal. Não só o Distrito Federal, como os outros estados da federação. Então, é muito importante que sejam reconstruídas essas pontes com esses países. Espero que, a partir desse evento, a partir do falso na presidência da Câmara, nós possamos ter uma integração maior e, assim, levarmos nossos projetos, nossos anseios e trazermos esses países também no que pode nos ajudar financeiramente, economicamente e culturalmente também, essa integração de cultura entre os nossos países. muito obrigada, Paco. E torço para que dê tudo certo. Conte comigo nessas relações. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Thomas, você aí faz parte da diáspora chinesa no Brasil. Você é filho de chineses, nascido no Brasil, uma pessoa importante, um homem de negócio, diretor, né, fundador do Ebra China. A minha pergunta para você é o que você espera de melhorias aí, ainda, né, porque já é uma relação muito boa, grande parceiro comercial, mas o que você acha que pode ser feito nas relações Brasil e China nos anos aí que estão por vir? Fabiana, eu acho que é um momento importante, eu acho que pode ser um aprimoramento das relações Brasil-China. Já existem desafios muito grandes no mundo, como a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, ambientais, e eu tenho certeza que esse crescimento econômico sustentável vai passar pela pauta entre esses dois grandes países. O Brasil já é um fomentador de energia limpa, 50% da matriz energética brasileira é limpa, e a China também tem esse potencial gigantesco que é a tecnologia. Então, eu acho que essa união dos dois países que são economias complementares, eu tenho certeza que vai ser muito mais próspera e vai trazer benefícios para os dois povos. E aí, tem algum plano já aí você, aliás, não foi você, mas a sua equipe me disse que você viaja agora com o presidente Lula para a China. Algum plano de algum negócio que ainda não acontece no Brasil, alguma novidade? Eu acho importante os órgãos brasileiros, Apex, COSBAN, estão muito bem intencionados para aprimorar essas relações comerciais entre os dois países. Tem também as universidades, as academias, teremos convênios de cidades brasileiras e cidades chinesas, e eu acho importante trazer esse ponto de vista também das cidades. Fabiano, o que a gente pode melhorar das cidades? Quais são as tecnologias que a gente pode utilizar da China que está dando certo? qual é o transporte público da China que deu certo? Então, acho que essa cooperação internacional pode ir para um outro, pode ser aprimorado. E eu acho que essa viagem vai ser um grande marco nessas relações entre os dois países. Muito legal, tenho que concordar com você, estive na China em 2019, a convite do governo chinês, e vi muita prosperidade, muita novidade, inovação que pode ser trazida para o Brasil e deixe sucesso nessa viagem de vocês aí. Muito obrigada. Obrigado. Ambassador Suresh Reddy é um bom amigo, um bom diplomata que já está no Brasil há três anos, acho que? Quase três anos. Sim. Ambassador, pode nos contar um pouco sobre os planos futuros sobre o BRICS, sobre a Índia e o Brasil-BRICS? Obrigado. É sempre um prazer falar com você, Fabiano. E eu admiro o bom trabalho que você está fazendo como um jornalista. Você sabe, o BRICS tem sido um mais importante organização. Quando você olha o atual estado de jogo, há muitos desafios que muitos países estão enfrentando. O mundo está enfrentando o problema de segurança e segurança e segurança o problema de segurança e segurança importante. E a pandemia tem que impactar todos os países e especialmente os países desenvolvidos. E agora, o conflito também tem sido um desafio, especialmente para os países desenvolvidos. Então, nesse contexto, o rol dos BRICS países é mais importante. Especialmente quando você olha a Índia. Hoje, a Índia é a maior e maior, fostos-growing econômio, que está a maior de 6% e mais. E a considero de uma de uma de uma dinâmica drivers da global econômio hoje. E quando você olha a econômica de bricS é bastante alta. Apenas 35% do global GDP é de bricS. Agora, quando você olha a global trade, mais mais 50% do global trade é com bricS e quando você olha a recovery do global economic recovery happening, bricS tem um importante role para global economic recovery. E aqui nós vemos a strengthening a partnership com brasil especialmente. Porque brasil has been a founder member of the BRICS it has been one of the visionary countries which has enabled the success of BRICS and this year South Africa is going to be chairing the BRICS and we look forward to working closely with our other partners in the BRICS Thank you very much have a good time here tonight thank you Giordano fala pra gente um pouco o que que você acha do estado que você vê que é o estado de Goiás pro nosso estado cuja matriz econômica está no agronegócio nós reconhecemos que os BRICS são grandes parceiros econômicos grandes parceiros da nossa balança comercial não só do estado de Goiás mas eu acredito do Brasil todo realmente mas pros entes subnacionais pros estados fazerem uma política de aproximação com os países com as missões tá bom Jordani você acha que por exemplo a China ela pode melhorar eu sei que a China é um grande parceiro comercial mas eu acho que isso ainda pode aumentar em relação aos estados também realmente atualmente a China é responsável por 49% das exportações goianas exportações goianas o destino principal é a China e para nós manter essa relação melhorar a qualidade de diálogo é sempre fundamental muito obrigada desejo boa sorte nas relações internacionais obrigada